Mais de 800 casos prováveis de dengue já foram contabilizados em cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado ontem pelo governo de Minas. Ramon. Juliana, olha só, falando só sobre dengue, segundo o Estado, são 815 casos prováveis da doença registrados aí entre janeiro e dia 11 de maio deste ano. A cidade que tem o maior número de casos prováveis aqui na região, segundo a SES, é Pequeri, com 117 casos prováveis. Pequeri, uma cidade bem pequena aqui da nossa região, na Zona da Mata. Em segundo lugar, vem São João Del Rey, com 103 casos prováveis de dengue e depois Pirapitinga, com 75 registros. Em Minas, este ano, já são 36 mortes prováveis por dengue. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor, o transmissor, na verdade, da dengue, zika e também da chikungunya, ainda segundo o levantamento da pasta em todo o Estado, foram confirmados mais de 5 mil casos de febre chikungunya e 54 prováveis de zika. Minas Gerais não registrou até agora nenhuma morte por zika e nem chikungunya em 2022. Agora, falando um pouco sobre juiz de fora, segundo a SES, a cidade tem 37 casos prováveis de dengue, aí no caso, contabilizados entre janeiro até o dia 11 de maio deste ano. O município, inclusive, já fez o levantamento do segundo lira de 2022, mas o resultado ainda não saiu. O primeiro lira teve resultado em infestação de 2,9, o que colocou o juiz de fora em estado de alerta e as regiões com maior número de incidência de focos foram as regiões norte e também a leste, Juliana. E agora que já acabou o período chuvoso, a gente já está entrando num período de estiagem, a tendência é que esses números diminuam, porque diminui a água parada, que é ali um local propício à reprodução das larvas do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. A gente está acompanhando aí as imagens do lira. O lira que já não era feito, não foi feito durante a pandemia, né, Ramon? E voltou a ser feito esse ano. Exatamente, já tivemos o primeiro lira aqui em juiz de fora, agora estamos no aguardo aí do resultado do segundo lira. E durante até mesmo esse levantamento, os agentes tiveram, mostramos isso aqui no alerta também, tiveram dificuldade em entrar nas casas, porque muitas casas estavam fechadas e também moradores que não deixavam os agentes entrarem para verificar se havia ali algum foco ou não do mosquito transmissor. Principalmente agora, aqui em juiz de fora, no bairro Bom Clima, temos imagens aí agora da ação dos agentes lá no bairro, em uma casa, a gente conseguiu de fato entrar e mostrar esse trabalho dos agentes de endemias aqui da cidade, Juliana. Então tá aí, só relembrando para o pessoal, são mais de 800 casos registrados em Minas Gerais, de janeiro a maio, confere? Isso mesmo, 815 casos no total, casos prováveis de dengue.